Todo homem que se encontra com Deus, sua vida é alterada, é mudada. O indivíduo nunca mais é o mesmo. Mas se brincar com Deus. Eu vou usar a gíria popular. O papo é reto com Deus. Sabe o que significa? Sim, sim, não, não. Com Deus você não faz manha. Você está entendendo? Com Deus é, é e não é. Pode e não pode. As pessoas hoje em dia, não falam de um Deus aí por aí, que não é o da Bíblia. Tem crente que faz pra Deus de qualquer maneira, porque é pra Deus. Só porque Deus é misericordioso? Então eu posso dar resto pra Deus? Será que você está valorizando o teu Deus como ele merece? Ele não precisa do teu dinheiro. Ele não precisa do teu culto, não precisa da tua oração, não precisa de mim, não precisa de você. Não precisa de ninguém. Mas como que você o trata? Como que nós estamos tratando esse culto? É com excelência? Porque pra Deus... Se pro homem carnal a gente faz com excelência... O que a gente não faz por um filho? Se deixa de comer pra dar pra ele. É ou não é? Você se endivida por causa de um filho. É ou não é? É. É sim, senhor. Pra Deus a gente faz o quê? O que sobra e o que dá. Juízes 16, 20. Os filhos teus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado de seu sono, disse consigo... Consigo mesmo. Sairei ainda esta vez como dantes. E me livrarei porque ele não sabia ainda que já Iarro se tinha retirado dele. Ele não sentiu Deus sair dele. Quando ele foi tentar, acabou a casa caiu. Deus chamou Sansão pra quê? Pra curtir com as irmãzinhas? Pra curtir com as mulheres? Pra curtir com as hebreias? Pra curtir com as filisteias? Ele é juiz. E juiz tá ali o quê? Pra defender o povo dele? Pra julgar o povo dele? Não é pra brincar. E ele queria viver suas paixões, delirando em suas paixões carnais. Esqueceu da posição que Deus deu a ele de líder. Tem um monte aí por aí que se esquece onde Deus colocou ele. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Shaul, a rua de Iarro, da parte deste um espírito maligno, o atormentava. Só que o Espírito de Deus saiu. Agora eu te pergunto, por que que saiu? Por que que saiu de Sansão? Porque Sansão pecou. Porque Sansão tava brincando de se prostituir. Porque é o que ele tava fazendo. Por que que Deus saiu de Saúl? Porque Saúl pecou. Desobedece uma ordem de Deus. 1, 2, 3.